Pro torcedor do Passo Fundo, vamos ver quem vem pra bater pelo lado do Pelotas, a Italiã. Será que vai ter festa do Pelotas? Será que vai ter festa do Passo Fundo ou vai estar tudo igual? O que será? É agora. O pênalti do campeonato. Gustavo Sapeca. Alan, debaixo das traves. É o pênalti mais importante do ano pro time do Pelotas. Vem pra bola, Gustavo Sapeca, batida, defendeu Alan. Pega o goleiro Alan. O Passo Fundo está classificado para as semifinais. O torcedor do Galo faz a festa em Passo Fundo. E aqui, na boca do Lobo, a festa é do goleiro Alan. Defesaça. Defesaça no chute do Sapeca. Pra fazer a festa do torcedor do Galo. O Passo Fundo. Mostra que tem força fora de casa. Vem buscar uma classificação em Pelotas. E se junta a esportivo e glória de vacaria. Pra saber agora quem será o seu adversário só amanhã. Quando todo mundo lá em Passo Fundo vai estar respirando aliviado. Talia, Talia do céu. O jogo é bom, o jogo é quente. A noite é fria em Veranópolis. Pra você que se liga na tela da FGF TV. Ataca a equipe do VEC lá pelo setor direito. Boa abertura pro cruzamento na grande área. Sobrou pro Santana. Afasta a zaga. Caxambu, perna esquerda. O chute. Gol do Veranópolis. Alex, depois de um bate e rebate o chute do Caxambu. A bola ficou pipocando na grande área. E o oportunista, o atacante. Alex com a perna direita não desperdiçou. Mandou pro fundo do gol. Tá aberto com a cara em Veranópolis. Alex é o número gol. A Xambu arriscou. E sobrou no pé do artilheiro o oportunista Alex. Christian vai pra cobrança com a perna direita. Autoriza a arbitragem. Partiu Christian. Bateu, pegou o goleiro. Terminou. O Avenida tá classificado pra semifinal do gauchão. Seria dois, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo faz festa o torcedor do Avenida. Periquito tá classificado. Não deu pro Veranópolis. Christian bateu com a perna direita. Fraco. E Rodrigo, que inclusive tinha sido melhor em campo. Eleito melhor em campo. E agora tá ali pra fazer a defesa. Rodrigo, goleiro do Avenida. Fazendo um defesaça. O Avenida está na semifinal do gauchão. Seria dois, Maica. De novo, né? Segundo ano consecutivo. Que o Avenida pega o Veranópolis na mesma situação. O Veranópolis de uma excelente campanha. O Avenida entrando no...